E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo, essa vez estou aqui com unboxing, sim, é, estou aqui com unboxing do, vocês podem ver aqui, Moto G, né, o novo Moto G, exatamente, aqui na caixa consta como Moto G segunda geração, deixa eu colocar aqui pra vocês, acho que deu pra ver, né, minha câmera é um pouco chata de focar, enfim, a caixa está aqui totalmente fechada, lacrada, está escrito aqui, vocês não conseguem ver, mas eu vou ler aqui pra vocês, não adquira o produto se o lacre estiver violado, temos aqui dois lacres, temos aqui também a nossa amiga tesoura pra ajudar nessa missão, e, enfim, aqui o novo Moto G, ouviu o barulhinho dele caído, vamos lá logo pro unboxing, espero que dê certo, temos aqui ainda 22 minutos pra ganhar, então, acho que vai dar tudo ok, porque unboxing, bem, não dá pra fazer de novo, né, estou cortando certo, aí, abrimos aqui, ó, 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 olha a moção linda, tá aqui lindo, maravilhoso, ele tem uma tela de 5 polegadas, como dá pra ver aqui, tá escrito, mas vocês não conseguem ver, porque eu falei, mas que é uma chata de focar, aqui atrás temos ele, daqui a pouco eu vou fazer o vídeo da semana que vem, já, né, porque, enfim, que é as primeiras impressões, né, quando tá acabando de ligar e tal, enfim, é, aqui temos as especificações, que aí tem TV, que é o modelo de 16GB, né, câmera de 8, as coisinhas trocam, e tem, assim, aqui, eu também já trouxe aqui, no, na caixinha falsificada do, da Apple, né, como vocês podem ver no logo da Apple atrás, as coisinhas já pra pôr, então, já vamos pôr, vamos deixar aqui um pouco de lado, olha que lindo, ele tem 5 polegadas, tipo, ele é muito grande, mano, eu vou pegar aqui meu tablet, meu tablet, meu tablet, ele está gravando aqui a minha voz, pra caso dê errado alguma coisa com o áudio da câmera, né, eu não vou poder usar, mas, tipo, ele tem 7 polegadas, é, e a diferença é muito pouca, tipo, são 2 polegadas, é uma diferença grande, porém, assim, não tão grande, e esse, é o meu novo celular, né, que eu vou usar por um bom tempo, uns 2 anos, porque ele vai receber várias atualizações, porque, eu gosto da Motorola, por isso, ela é uma empresa muito legal, ela, ela deixa atualizações pra, pros seus consumidores, é uma empresa bacana, bem, abrindo aqui a caixa, né, abrir de pé, caiu, temos aqui o, a antena dele, uma antena bem interessante da TV digital, né, e dá pra pôr o fone, tem também uma entrada pro fone, vamos abrir aqui, né, que é um unboxing, um unboxing completo, né, um unboxing de tudo, olha aqui, anteninha bonita, cara, nem acredito que eu tô pegando nisso, enfim, é que tá escrito TV digital, não vai dar pra vocês verem, mas, acreditem em mim, tá escrito TV digital, eu vou aproximar bem pra da câmera, vamos, câmera, seja uma câmera legal, foque, anyway, não focou, não focou, mas, estamos aqui, ah, ups, batia na mente, temos aqui o carregador padrão, assim, dos celulares, mas, mas, nha, da Motorola, né, que, pra quem não sabe, o do Moto X, eles tem 2, 2 entradas USB, que é meio necessário, mas pra mim é muito necessário, que tem que carregar meu tablet também, né, daí, se eu precisar carregar, dá pra carregar os dois ao mesmo tempo, eu uso um, uma coisinha pra conseguir carregar dois celulares ao mesmo tempo, né, que, no caso, não é dois celulares, é meu tablet e meu celular, temos aqui, uma coisa, tem aqui, que isso me lembra muito a Apple, né, que vem assim, o carregador, né, made in China, tirar aqui, né, que, como eu falei, aqui é um unboxing de tudo, e tá tudo caindo, furé, furé vindo, temos aqui, o fone, que é uma coisa, que a Motorola não quis fazer, foi um fone bom, não que esse fone seja ruim, nunca testei, vamos abrir aqui o fone, né, que eu falei aqui, unboxing completinho, de, pra vocês, porque eu nunca vejo as pessoas abrirem tudo, e me dá uma agonia nisso, tem aqui, né, pro lado certo, não tá escrito qual é o outro certo, poxa, a motor, acho que a Motorola ainda tem que aprender muito com o fone, cara, temos aqui manuais, né, temos dois selos da Anatel, porque, né, só um, um só, precisamos de dois, tem aqui sobre os programinhas da Motorola e tal, Google Maps, TV digital, e tem aqui seguro, inteligente e protegido, esse dá pra vocês lerem, né, tem aqui mais um manualzinho, aqui, bem bacana também, e ali, como vocês podem ver, a outra capinha, as duas, que, calma aí, tá fazendo o meu unboxing, e agora acabou tudo a caixa, já abro ali pra vocês, aqui, que foi, o celular da caixa, o que foi? Ah, calma aí, eu nem coloquei o chip ainda, então, beleza, aqui, né, a caixinha, beleza, e a capinha aqui, eu não vou tirar ela pro nosso completo, aqui, como vocês podem ver, sim, o da Motorola e tal, já relevo, relevo, ela não tem aspecto mais emborrachado, que nem essa daqui tem, essa daqui tem, acho que eu vou pegar no pouco melhor, mas, acho que eu vou pôr no celular, só pra vocês verem mesmo, então, vamos, opa, agora vem, vem a batalha contra a capinha, que é um saco, de, abrir, aí, consegui, abrir, beleza, temos aqui a capinha linda da moto, né, tem também o relevo, deixa eu ver, aí, pra vocês verem, temos aqui, a câmera, né, o flash, entrada pro sim 1, entrada pro sim 2, e entrada pro cartão, eu já vou pôr aqui, o negócio de pôr aqui, caixinha falsa, vamos pôr o cartão, meu cartão, infelizmente, é só de 2 gigas, ele acenta até 32, dá pra você colocar mais, eu vou colocar um vídeo aí, que o cara colocou mais, que foi um review, e também vai ser meu review, daqui um tempinho, opa, e agora vou pôr o chip, que eu cortei, para o lado certo, eu não sei, você põe, segundo ele é, assim, isso, aí, tem que fazer um cliquezinho, vamos lá, pra hora do clique, aí, fiz um clique, bonito, ó, relevinho aqui da Motorola, e agora, esse foi o unboxing, né, e agora vou fazer, as primeiras impressões, então, deixa eu colocar aqui a capa, ah, calma aí, tem também o, o barulho, do capitalismo, né, então, ó, 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 parem tudo que você está fazendo, prestem atenção nisso agora, ó, pá, não, zoeira, ó, 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 prestem muita atenção, vocês não vão conseguir ouvir mais, e sim, tem uma janela ali, olha aí, ó, que mágico, não, vamos aqui ligar, jazz club, ó, 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 ó,